Música Música A reputação vai estar com ele ao mundo todo A reputação vai estar com ele ao mundo todo Chile estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cantar Eu sou visto, melodias de amor O momento que fica no ar Música A reputação vai estar com ele ao mundo todo Música Música